Os integrantes do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde foram às urnas para escolherem uma nova diretoria e conselho fiscal. Duas chapas estavam na disputa. A chapa 1 e a chapa 2 disputaram os 223 votos dos agentes da região composta pelos municípios de Caxias, São João do Sóter e Aldeias Altas e que estavam aptos a votar. A votação ocorreu das 8 às 17 horas. Então é de grande importância que os agentes comunitários de saúde, nós como classe, nós escolhemos uma chapa que venha nos representar. Esse momento aqui é muito importante porque é um espaço em que o pessoal da categoria, os trabalhadores da categoria, podem estar exercendo o seu momento de democracia. Encerrada a apuração, a chapa 1 obteve 153 votos contra a chapa 2, que conseguiu apenas 38 votos. A chapa 1 vai representar os agentes pelos próximos quatro anos. É um momento em que a categoria olha internamente para os seus membros e elege uma pessoa para colocar à frente. Então é um momento importante, é um momento único para a nossa categoria. Então aquele que for escolhido pela maioria vai ficar à frente da categoria para o próximo quadriênio 2021 até 2024.